E eu aqui, na Universidade Federal da Paraíba, já indo embora. Passei aí uma semana estudando praia, nem pensar. Saindo aqui agora da Universidade Federal da Paraíba, o encontro foi muito bacana. Fazia tempo que eu não vivia a geografia dessa forma. Apresentei o trabalho, novas técnicas para as aulas de geografia, tendências e desafios. E foi bem bacana, o que eu pude perceber é que não dá mais pra dar aula do jeito tradicional. Temos que mudar, gente. Bora lá, professoraiada aí, trabalhar bastante, viu? O que nós temos que fazer? É fugir do conformismo, parar de desculpinha aí, que sempre foi desse jeito, que a educação sempre foi ruim e não vai melhorar. É trabalhar, cada um fazer a sua parte que a gente vai conseguir resultados. Voltar pra casa agora, bastante informação, bastante conteúdo. E pôr em prática, que é o mais importante. Agradecer a todo mundo aí que deu a oportunidade. Agora é voltar pro centro-oeste. Valeu, hein? Tchau!